Rosh Hashanah está se aproximando de um dia marcante, especial, que vai definir muitas coisas em nossas vidas. O nosso calendário, o calendário judaico, ele é como um espiral onde a gente vivencia cada data. Nós vivenciamos a energia do dia, vivenciamos a presença de Hashem, a forma como Hashem se revela nesse mundo em cada data, seja Pessah, seja Shavuot, seja Sukkot e nada menos do que Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o dia do nosso momento de virada, do nosso momento de renovação. Esse conceito de renovação, a gente pode encontrar na Torá, o conceito em que a pessoa tem uma segunda chance, ela renova suas forças, ela de novo recomeça, um recomeço. A gente encontra isso em Pessah Sheni. Está escrito na Torá que as pessoas não conseguiram fazer o Korban HaPessah no seu dia oficial, no dia 15 de Nisan, porque elas estavam com uma certa impureza, uma certa tumah, e elas tiveram uma segunda chance. No mês seguinte, no mês de Yar, no dia 15, Hashem deu a mitzvah de Pessah Sheni. Essa mitzvah de Pessah Sheni é uma coisa inusitada, uma coisa nova. Por quê? No mês seguinte, que já não tem a ver mais com Pessah, com saída do Egito, no mês de Yar, e você vai lá e as pessoas vão oferecer um Korban Pessah, acabou já, o Pessah já passou. Mas aqui a ideia vem, quando a pessoa quer fazer uma mitzvah, ele quer fazer a vontade de Hashem, a Kadosh Baruch Hu dá uma segunda chance. A gente tem uma segunda chance. Imagina que a gente pudesse recomeçar, dar um restart em muitas coisas da nossa vida. Então, a Rosh Hashanah tem esse conceito em que Hashem, com a sua bondade, ele deu para a gente um momento de que a gente pudesse renovar nossas forças, não só de forma física, mas em especial, renovar a nossa força espiritual, nossa vibração pela vida, nossa vontade de fazer o bem, nossa vontade de tomar boas decisões. Tudo isso se renova no dia de Rosh Hashanah, através da nossa Tfilot, através que a gente ouve o toque do Shofar, através que a gente se reúne com a família, faz um jantar, aonde a gente pega símbolos e a gente faz bênçãos especiais em relação a cada símbolo da noite de Rosh Hashanah, aonde a gente renova todo o nosso compromisso com Hashem. A Kadosh Baruch Hu é considerado como se fosse o Meler, é o rei. Se a gente for observar na Tfilah de Rosh Hashanah, em muitos lugares a gente vai enfatizar o reinado de Hashem, que Deus é Meler, que Hashem é nosso rei. E a gente pede para esse rei, para que ele renove o nosso pacto com ele, que a gente renove as nossas forças, para que a gente possa ter um ano muito melhor do que o ano que se passou. Mas tudo isso depende de nós, de como a gente vai passar o dia do Rosh Hashanah. Com a nossa introspecção dos nossos atos, recebendo Hashem como nosso rei, e renovando as nossas forças, para que a gente possa ter um ano muito melhor, com muito mais decisões, um ano de vibração, em que a pessoa vai pedir o que é mais importante na vida dela, que é viver mais, vida. A gente reza isso em Rosh Hashanah, a Meler, a Mahaim, que é a Kadosh Baruch Hu, dê vida para a gente, a Chotmei, que a gente na verdade está pedindo, a gente vai pedir isso também, em Yom Kippur, que é a Hashem dê vida para a gente, que a Kadosh Baruch Hu nos escreva no livro da vida, é o que a gente mais quer, viver. E para isso a gente precisa renovar as nossas forças com a Kadosh Baruch Hu. Assim como um marido e uma esposa devem sempre estar renovando entre si o seu relacionamento, sempre um tentando, como se diz, renovar os votos, como se fala. Então a gente relembrar o amor, relembrar a conexão, a ligação um com o outro, assim também é importante, o dia de Rosh Hashanah é marcado com essa renovação da nossa ligação com a Kadosh Baruch Hu, e que a Hashem, junto com essa ligação, nos traz uma vibração positiva, nos traz uma energia nova, e o mais importante de tudo, vida. Meu desejo a todos nós, que a gente possa ter um ano, com muitas brachotas, com muitas realizações, que cada um consiga atingir seus objetivos, que a gente consiga trazer mais cura para o mundo, mais coisas boas, mais vida. Xanah Tovah.